A todos eu cumprimento Cambaliei, me levantei, caí de novo Tô chegando minha gente pra ver a festa do povo Eu vem bebendo, vem trazendo alegria Quero ter gente contente, quero paz e harmonia Sei que sou um forasteiro, mas eu não trago perigo Quero fazer amizade, todo mundo meu amigo Cambaliei, me levantei, caí de novo Tô chegando minha gente pra ver a festa do povo Eu vem bebendo, vem trazendo alegria Quero ter gente contente, quero paz e harmonia Eu estou só de passagem, aqui não faço demora Estarei em outras terras amanhã por estas horas Cambaliei, me levantei, caí de novo Tô chegando minha gente pra ver a festa do povo Eu vem bebendo, vem trazendo alegria Quero ter gente contente, quero paz e harmonia Quando clarear o dia Quando clarear o dia, deixarei esta cidade Não sei se deixo lembrança, sei que vou levar saudade Cambaliei, me levantei, caí de novo Tô chegando minha gente pra ver a festa do povo Eu vem bebendo, vem trazendo alegria Quero ter gente contente, quero paz e harmonia Cambaliei, me levantei, caí de novo Tô chegando minha gente pra ver a festa do povo Eu vem bebendo, vem trazendo alegria Quero ter gente contente, quero paz e harmonia Música Legenda Adriana Zanotto